E aí pessoal, tô indo ali de bicicleta comi um dogão, bora lá? Bora lá, achei que eu tinha colocado pra gravar, já andei uma parte sem gravar. Mas é isso aí, aqui do lado é o cemitério da Vila Formosa, é o maior cemitério da América Latina. Motivo de orgulho? É, provavelmente não, mas é uma informação aí. Bom, nós tá indo em direção à Praça Silva e Romero, lá tem um monte de food trucks, negócio assim. E lá tem um dos melhores dogão aqui de São Paulo, bora lá. Ó, camisão aí, cara. E aí, tá? Ó, camisão aí, cara. Só que eu passava, eu não passava, o bisão parecia que ia colar mais. Na dúvida, melhor brecar, né? Aqui vai ser vetro, ó. Aqui vai ser extensão da linha 2 verde. Não sei qual que vai ser o nome, deixa eu ver se tem o nome aqui. Ah lá, ó, estação Vila Formosa, linha 2 verde. Obras de expansão. Será que tá pronto o bando? Vai demorar, hein? E olha lá, o busão de Natal. Esse busão tá bonito, hein? Ah lá, outra estação, ó. Essa aqui vai ser, vamos ver, qual vai ser o nome. Ih, não consegui ver. Ali, ó. Ixi, entendi nada. Não deu tempo. Acho que não vai ser estação não, vai ser ponto de ventilação, aparentemente. Aqui, acho que vai ser estação, ó lá, ó. Estação na Ilha Franco, aqui do lado do shopping. Aqui vai ser. Deixa eu subir na calçada. E aí, ó, 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 ó. Esse parque aqui é o Serete Deve ter vários passarinhos ali Leonora Sintra Não lembro se é aqui que eu viro Bom, mas como é contra a mão, não vou virar aqui não Não, não é nem aqui não, é bem mais pra frente Ali ó, Radeão Leste, Céus Garcia e Praça Silvio Romero Ó, aqui ó, que é um restaurante chiquezinho Um restaurante chique de bacana Eu nunca vim aqui, mas deve ser bom Só que deve ser caro Por isso que eu nunca vim É, se bem que nem sempre também, né? Às vezes é caro e não é bom Amarelo e acelera que vai fechar Manco bom Tem que estar aqui, não é? Não é legal, não é legal Não é legal Não é legal Não é legal eu falei que o freio até serve de buzina ele até tirou o braço achando que era alguma coisa mas era só no freio chegamos olha as barraquinhas de dogão dogão da rosa black burger dogão dos manos ponte do suco tem uns bagulho de chocolate ali tem um churros o churros é bom inclusive acho que eu vou pegar eu vou pegar o dogão vegetariano eu sou vegetariano né tá bom ó 19 real vocês vão ver o tamanho desse vale a pena opa beleza tudo bem vê um dog vegetariano e uma lata de coca zero doce de italiano isso sabia você não valeu firmeza aí ó tamanho do negócio 19 real é grande ó bagulho enche vocês acham que vale a pena quanto que é um desse aí onde vocês moram que é bom hein comenta aí o bagulho vem de tudo aqui no meu vegetariano ainda não vem salsicha né aí eu peço pra eles substituem por por queijo mas bagulho é caprichado é bem aquele misturão que só fala dog brasileiro que tem um tem um dinagrete tem uns bagulho e uns bagulho tem a mais e vem bem feito ainda se você curtiu esse estilo de vídeo aqui conhecendo a cidade de bicicleta dá uma curtida aí e aí se você quer ver mais tipo de vídeo assim se inscreve aí que eu vou fazer outros vídeos tipo crescendo pra praia de bicicleta indo até a nascente do rio Tietê esse foi o dogão da praça Silvio Roberto aqui de São Paulo bom demais é grandão vem bem caprichado vale a pena tem esse outro vídeo aqui no canal que foi meu primeiro experimento gravando assim em primeira pessoa aqui rolê de bike e daí